Falando sobre esses planejamentos reencarnatórios, e a gente vê muito livro falando sobre o casal, lá no plano espiritual, planeja reencarnar e se unir. Existe também esse planejamento reencarnatório para casais homoafetivos, para que se unam, se encontrem na encarnação? A gente precisa ponderar que o espírito não tem sexo, segundo a pergunta 200 de O Livro dos Espíritos. Então, não se leve em conta se foi ou vivenciou uma experiência homoafetiva. O que se leva em conta é o quanto se amou e o quanto se respeitou. É a base da construção para quem deseja reencontrar um grande amor numa vida futura, reencarnando aqui na Terra. Não é a orientação sexual que determina. Porque o caráter das pessoas, eu volto a dizer, não está na orientação sexual, nem na cor da pele, nem no uso de piscens e tatuagens. Isso é outra coisa, nem na etnia, nem na religião. Então, o que faz parte de uma lei natural é a lei do amor. E a lei do amor não leva em conta que gênero o espírito teve na sua última encarnação. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec. like E aí